Analise o esquema que representa o processo de fotossíntese. Então, está aqui o esquema, né? E aí, é correto afirmar que a fotossíntese é uma reação de quê? Então, vamos lá, galera, como é que funciona aqui a fotossíntese? A gente tem a energia de luz aqui, né? O gás carbônico que pela figura está entrando aqui nessas folhas. E aí, galera, eu estou usando uma linguagem assim mais simples só para a gente poder resumir, tá? Então, a gente tem gás carbônico aqui entrando, gás oxigênio saindo, nós temos aqui a formação de glicose relacionada e moléculas de água entrando. Então, entra gás carbônico, entra moléculas de água, sai oxigênio e a gente tem como produção a glicose, né? E também, naturalmente, está relacionada ali a energia de luz. Então, galera, o primeiro passo é a gente identificar que eu estou tendo gás carbônico mais H2O líquido, que vão ser os nossos reagentes. E o que a gente vai ter? A produção de glicose, C6H12O6 mais O2. Essa reação aqui, ela não está balanceada, tá? Então, eu vou fazer logo o balanceamento. Então, observem que do lado direito nós temos 6 carbonos e do lado esquerdo tem 1, coloca um 6 aqui na frente. Aí, nós temos uma quantidade de 12 hidrogênios do lado direito, do lado esquerdo tem 2, então eu coloco um 6 aqui, né? E aí, galera, a quantidade de oxigênios que eu tenho do lado esquerdo, aqui vai dar 12, né? São 6 CO2 e aqui mais 6 oxigênios por conta de 6 mols de água. Então, vai dar 18. Você vai descontar 6 daqui, então você vai ter, ó, aqui já tem 6. Então, a gente tem que pensar num valor que vai multiplicar o 2. E aí, vai ter que resultar em 18. Então, olha só, se esse X aqui for igual a 6, eu vou ter 6 vezes 2 é igual a 12, soma com 6 vai dar 18. Então, aqui eu vou ter 6 mols de O2. Bom, a equação já está balanceada, deixa eu apagar aqui embaixo. E aí, o que eu percebo aqui? Eu percebo que essa equação aqui que eu acabei de representar, ela basicamente, ela é o quê? Ela é o contrário da combustão. Lembra que a gente tem combustível mais o comburente, então, aqui, ó, glicose mais O2, forma de óxido de carbono e água. Então, a gente tem o contrário da combustão completa. E como uma reação química de combustão, ela é uma reação exotérmica, lembre-se, ó, só para a gente poder não atropelar. Uma reação química de combustão, ela libera calor. Essa reação, ela é o contrário da combustão. Então, se ela é o contrário de algo que libera, ela é uma reação que absorve o calor. Então, eu poderia excluir a letra D, eu poderia excluir a letra E, e fico entre A, B e C. Ou seja, é uma reação que absorve calor, que a gente denomina de endotérmica. Aí, ele diz assim, olha, que essa reação, né, de fotossíntese, ela produz 2 mols de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico consumido. Então, galera, ó, para cada 6 mols de CO2, eu formo 6 mols de O2. Então, a proporção, né, no caso, é de 6 mols de CO2 para cada 6 mols de O2, tá? Então, quando ele diz aqui, né, 2 mols de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico está errado, porque a proporção, se é de 6 para 6, no final das contas, acaba sendo 1 para 1, né? Eu posso simplificar isso aqui. Aí, na letra B, ele diz assim, olha, que a reação é endotérmica e que produz 6 mols de moléculas de oxigênio para cada mol, tá errado, a proporção é de 1 para 1. Na letra C, ó, ele diz que produz 1 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico consumido. A letra C vem ser a alternativa correta para essa questão.